Essa noite um milagre gigantesco aconteceu em Israel. Pouco antes das 5 da manhã, Israel descobre que o Hezbollah, maior grupo terrorista que existe no mundo, libanês e também fortalecido pelo Irã, estava preparando um ataque com mais de 6 mil mísseis direto contra Israel e drones inteligentes para atacar locais, inclusive atrelados ao Mossad, que é um grupo de agentes secretos de Israel em Tel Aviv. Dessa forma, Israel percebe e faz um ataque preventivo, destruindo 95% de tudo que o Líbano mandaria contra Israel. Graças a Deus, foi um milagre revelado, nenhuma pessoa morreu e o Hezbollah está envergonhado tentando criar um monte de desculpas do porquê não conseguiu fazer um ataque grandioso. Nós temos um Deus e o Deus de Israel guarda o seu povo como o leão de Judá. guarda os seus filhotes. Vai torar!